Acorda-te, Adão. Trago-lhe a nova criação. Esse é o osso do seu osso. Carne da tua carne. Serás chamada quase mulher. Prazer, Juju Pantera. A voz é um pouco diferente, né? Eu vou chamar a Eva aqui só pra entender aqui comigo um pouquinho. Não, não. Esquece a Eva. Isso é pra ficar entre nós. Peraí, por que eu tô mancando aqui um pouco? Uma coisa linda dessa não sai de postela não, Adão. Eu usei o teu feno. Olha só, você não pode ficar tirando minhas pardes assim sem avisar não, hein? Adão, Adão. Você não tá entendendo. Mas o que eu vou fazer com ela? Isso só você vai descobrir. Mas olha só, já tem a Eva. E a Eva junta 30 quilos de lei em meia hora? Não. A Eva te carrega nas costas. Não, não precisa. Obrigado. Já entendi a sua, teu safado. Tu só quer se divertir. Tu é dos meus. Quero? Claro que quero. Dá uma voltinha, Juju. Olha esse rebolado. Isso não é de Deus, não. Samba, Juju. Samba. Isso é coisa de maluco. Ela não tem essa disposição, não. Alguém me chamou? Sai, sai, sai. Corre, Juju. Sai. Dandão, você tava falando com quem? Com Deus. Ele tava me explicando que agora ele já não pode... Fruta. Não poderás mais comer. Tá proibido comer fruta. Adão, eu ouvi Juju Pantera. Então ninguém viu nada. E Adão, o teu fêmur tá atrás da árvore. Adão e Eva, a serpente e o amor. Mas não acaba aí o Traveco acordou. De fazendo casamento, Juju Pantera é um acontecimento. De um fêmur vem sambar. Juju só não esqueça o implácio sabiá. Nossa senhora! Alô, comunidade, te love! Chora, Traveco!